Ohô, planeta terra chamando, essa é mais uma história de puta ilha Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é a minha chata A minha chata é a minha chata Sassarica em cima da pica novia, safada vai na posição A novinha que com a nascereca novinha, safada tá sem detenção A novinha que com a nascereca novinha, safada tá sem detenção A novinha que com a nascereca novinha, safada tá sem detenção A novinha que com a nascereca novinha, safada tá sem detenção A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A novinha que com a nascereca novinha, safada tá sem detenção Rádor, Rádor, Rádor... ou não sei mas a purê, não sei pero é deesso Rádor, Rádor...